Olha nós aqui novamente! Não, você é burro cara, que loucura! Como você é burro! Ah, só queria entrar na onda dos manos, mas tudo bem. Então vamos começar de novo! Estamos aqui novamente e hoje é o dia deles! Lina Medeiros, Paula Menezes e Flávio Henrique! Não me diga! Para driblar esse calorão que estamos passando em nossa Princesa do Sertão, Lina Medeiros nos traz uma solução! Com essa alta temperatura, só mesmo tomando muita água ou comendo um picolazinho para repressar, para estomar. Ou até que tinha ficado engraçadinho. Mas tudo bem, vamos lá de novo! Qual é o pedaço? Eu não entendi o que ele falou! Epa! Nada de falar de boca cheia! Qual pareceu? Lina Medeiros queria mostrar a paixão dos motociclistas, mas... Com o encontro é dos apaixonados... Que isso, cinegrafista? Tadinha! Mas agora vai! 240 cilindradas! Sentiu a potência? E como sentimos? Já pensou se ela resolve dar uma voltinha? A destemida repórter Lina Medeiros vai falar agora diretamente do meio dos botijões de gás. Esta é a primeira vez que a tecnologia resolve repassar o aumento para as distribuidoras que também devem... Vamos tentar novamente? Que também aumenta o valor repassado para a... É, fazer o quê? Mas vamos continuar nosso opos, agora com ela! Olha ela! Nossa repórter Louraça Paula Menezes foi mostrar a expectativa para a peregrinação do Alto de São Francisco, mas nem o santo a protegeu. E esse sol é maravilhoso? É com ele mesmo! Ela que não é besta nem nada, aproveitou para pegar um bronzeado. Ainda falando em peregrinação, nosso colega Flávio Henrique estava gravando sobre a expectativa da viagem de peregrinação da Fazenda da Esperança e... 3, 2... 3, 2... 3, 2... A peregrinação que começa dia 1º vai reunir 250 em termos de fazenda da esperança. Só que a tia saia 41... Que se juntarão a outros de Coruatá... É melhor dar uma olhadinha no texto e gravar de novo. 3, 2... A peregrinação que começa dia 1º vai reunir 250 em termos de fazenda da esperança. Só que a tia saia 41... Só que a tia saia 41... Que se juntarão a outros de Coruatá... Poeiras, picos, balsas... 3, 2... Agora vai! Onde irão visitar templos religiosos importantes no estado de São Paulo. E por hoje é só! Mas voltamos na próxima semana com muito mais Ops para você! Tchau, tchau! Aí, ó, a última me adorei, eu amo, né? Ahahahah